Fala pessoal, meu nome é Kevin Beltrão e nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu faço o setup do meu VS Code O que é que eu uso de extensão, de configuração, pelo menos o principal que vai servir pra maior parte de vocês Eu resolvi fazer esse vídeo porque de vez em quando eu recebo a pergunta de quais são as extensões que eu uso, como é que eu uso o autógrafo de snippet Eu já fiz um vídeo ensinando como programar mais rápido, eu vou deixar no card, eu esqueci qual lado que fica Nesse vídeo eu já cheguei a mostrar alguma coisa de extensão que eu uso, mas foi mais focado em realmente código rápido, sabe? Então eu mostrei mais extensão voltada pra snippet e tudo mais e eu vou tentar dar uma geral agora Antes de ir pro vídeo eu já vou pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, só tem uma pequena porcentagem de vocês que estão assistindo realmente aos vídeos e estão inscritos Então por favor se inscrevam, deem like no vídeo porque ele vai me ajudar pra caramba, mas bora começar Então já tô aqui com o meu VS Code aberto, vou começar mostrando as extensões, vou aumentar um pouquinho pra garantir que tá bem legível no vídeo A primeira extensão que eu uso aqui é o Bracket Pair Colorizer, pra mostrar um código de JavaScript aqui, o que ela faz, não só com JavaScript Ela colore a abertura e o fechamento de parênteses e dos brackets, que são os curly brackets, que é a chave E o square brackets, que são os cochetes Então tá mostrando pra vocês, toda vez que eu abrir um escopo ele vai colorindo sempre nessas três cores Então se eu colocar uma mais, ele vai sempre repetindo de fora pra dentro, amarelo, rosa e azul Se eu errar em algum momento, por exemplo, eu esqueci de fechar aqui, ou eu esqueci de abrir aqui, tanto faz Então eu vou olhar, beleza Esse aqui, azul, era pra tá fechando no rosa, mas o azul tá aqui A gente consegue detectar com mais praticidade que tem alguma coisa errada, né, aqui embaixo fica vermelhinho Existe já o Bracket Pair Colorizer 2, outra extensão atualizada Só que eu não lembro exatamente o motivo que eu testei e achei meio bugada Tipo, teve alguma coisa que eu tava tentando usar, mas não tava pegando muito bem Não que a versão 1 também não tenha nenhum bug, né, então eu consigo até forçar aqui pra vocês agora Vamos supor que eu tenha uma variável A, que ela vai ser uma string com interpolação E nessa interpolação eu vou tá comparando 1 a igual a 2 Se sim, eu vou retornar outra string, eu vou botar se não, eu vou retornar oi Mas aqui eu vou colocar outra interpolação de string, vai ser pixel, e aqui eu vou botar 1 mais 2 pixels Pronto, vocês vão reparar aqui, na interpolação, dentro da interpolação, ficou com um errinho aqui Ele tá achando que essa fecha com essa, e essa fecha com essa Putz, Kevin, mas tu nunca vai usar isso, isso é uma coisa muito difícil de acontecer Eu sei que parece meio bizarro, mas é porque quando a gente trabalha com estado components A gente precisa fazer, às vezes, uma interpolação, uma interpolação, não é tão incomum Mas apesar disso causar algum incômodo, eu acho que mais ajuda do que atrapalha Vamos para as próximas, então Aqui a gente tem o Color Highlight Isso aqui detecta quando tu escrever cores, e aí ele deixa ela pintada bonitinha Só para tu saber qual cor é Então, por exemplo, você saberia qual é a cor 1, 2, 3, 4, 5, 6? Pronto, aparentemente é um azul Ficou meio difícil de enxergar porque é bem próximo do fundo aqui Mas, e se eu fizesse F, E, D, C, B, A Caramba, que inútil, para que eu preciso estar vendo a cor? Principalmente se você mexe com CSS, por exemplo Tu vai querer conseguir identificar a cor olhando para ela Para não ter que ficar decorando o Excel e tudo Então tu quer mexer no título lá que tá com um azul meio específico É mais fácil tu olhar para o azul do que tu ter que inspecionar, ver o Excel dele e tudo mais Tem alguns que eu não vou entrar tanto aqui, por exemplo, o Docker E eu vou ter provavelmente mais de uma extensão no Docker Mas é para ajudar a gerenciar, criar containers, até partir do VS Code Drácula Oficial é o tema que eu uso É um tema muito comum, mas com razão, eu acho ele muito agradável Ele é dark, mas ao mesmo tempo não é aquele preto, aquela coisa sem graça Ele é meio azul, as cores dele são bem vivas, das fontes Então é um tema que eu gosto muito de usar O ESLint, dá para fazer um vídeo só de ESLint Mas para quem não conhece, o ESLint é uma extensão e uma lib Que ela te ajuda a garantir o padrão de código de um projeto Então se o padrão definido foi para ter ponto e vírgula no final do comando Se a gente esquecer de colocar e salvar, ele já coloca para você Ou pelo menos reclama Para você ver, opa, tem um erro aqui nesse arquivo Ele aponta lá Regra tal Corrija GitLens, ele tem algumas integrações legais com o GitHub Então vou até baixar aqui para ver se ele mostra as imagens Mas com ele a gente consegue ver a diferença O que era o código, qual mudança que foi feita Mas a gente não pode negar que a função mais importante é o GitBlame Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui Pronto, aqui Esse aqui é o GitBlame Ele aponta quem fez a mudança e quando foi Então, já aconteceu Deu reclamar de um código Olha como escreveram isso aqui Olha que coisa horrível Lá 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 Quando pega o GitBlame, fui eu que escrevi Neguei Claro Indo para o próximo Esse aqui A gente tem uma lá Snippets Como o nome já diz São Snippets para HTML Então, deixa eu ver se tem algum exemplo Pronto Aqui, a pessoa escreve Navi Enter E ele já completa para você Fechando É um Snippet que me ajuda muito E não tem muito o que falar sobre ele JavaScript S6 Code Snippets Essa extensão aqui já está até antiguinha Mas eu usou ela desde 2009 Foi até indicação de Eder Que era meu gerente na época Abraço Eder E essa Que nem a gente está vendo aqui Ela oferece muito Muito Snippets legal Se eu quiser dar um console.log CLG Tab Se eu quiser Eu uso muito isso aqui Nossa Ajuda tanto Se eu quiser Importar com Destructory Ops E Import Destructory Enter Aqui eu escrevo o nome do módulo Por exemplo React Tab E aqui ele já me joga para Extrair por exemplo Use Olha As sugestões aqui bonitinhas Esse é outro módulo que me ajuda um bocado Vale a pena quando vocês forem baixar uma extensão Vocês pararem para dar uma lida nesses detalhes Não precisa realmente ler a documentação inteira Mas Pelo menos olhar os que vocês mais usariam aqui Então pô Então eu com muita frequência Uso o Constructor Então Se eu estiver aqui com a classe E quiser botar um Constructor Esse aqui não botei o nome lá Calma Con Enter Constructor Acabou-se Se eu quiser alguma de classe específica Aqui vai ter uma Que é já para criar uma classe sendo exportada Como default SL Export default Class E o nome dela Já deu para sacar o que essa extensão faz Adoro ela Aqui também não faz muito sentido gastar muito tempo Esse aqui são É Para ajudar no desenvolvimento de Dotebooks para Júpiter Eu não trabalho exatamente com isso Mas eu estou envolvido em projetos que Tenham envolvimento com Júpiter Live server é muito bom Para quando você quer mexer em uma coisa De HTML De CSS Essa extensão Cria um servidor temporário Que ao invés de você mesmo Ter que montar um webpack Ter aquele trabalho todo Ela já Ela já cria esse servidor E aí quando você salva Ele tem um fresh reload E vai atualizando automaticamente lá Acabar agilizando um pouco O desenvolvimento Caso você Em algum momento Vai trabalhar com HTML CSS puro Live share Live share é uma extensão Para você mexer no mesmo projeto Ao mesmo tempo que outra pessoa Particularmente Eu não gosto muito de usar O motivo que eu tenho ele aqui É porque Às vezes eu preciso O motivo que eu tenho ele aqui É que algumas vezes Eu precisei Dar algum treinamento Algo assim Para pouca gente E aí Dava para colocar essas pessoas Para estarem editando O mesmo arquivo Que ao mesmo tempo Ou até Já aconteceu de alguém Estar com problema no trabalho E falar Quer dar uma ajuda A resolver isso aqui Aí a pessoa compartilha Live share E eu ajudo a debugar O Material Icon Theme É uma extensão muito legal Porque ela adiciona Mais ícones Ao VS Code Então Deixa eu ver se tem exemplo aqui Pronto Perfeito Normalmente a gente tem poucos ícones Não são tão legais assim E aí quando a gente começa a usar O Material Icon Theme A gente passa a ter Esses outros aqui E uma coisa que ele faz muito bem É pegar nome de pasta E já deduzindo o que essa pasta é Fazer um ícone específico Então por exemplo Pronto Deixa eu botar logo Um específico Tipo Quando eu escrevo um arquivo Chamado Routes Aqui ó Routes Aí tem Routing aqui Ele aceita variações Então Routes também funciona Para ele dar Essa ideia de rotas Aqui em Folder É a mesma coisa Deixa eu procurar aqui Routes Routes Ele coloca Uma pastinha Com coisa de Routes Aqui coisa para view Para yarn Não só isso me dá uma satisfação De deixar as coisas mais bonitinhas Mas também me ajuda A localizar mais rápido Alguns arquivos Tá Path IntelliSense Ele ajuda Com o IntelliSense do VS Code Quando você vai importar Alguma coisa Aí ele ajuda Dando as sugestões Também não vai ter tanta coisa Para falar dele aqui Mas Olha um exemplo do uso A PyLens E o Python Eles ajudam Em geral A enriquecer A linguagem Python Então Desde Colore mais bonitinho Snippets IntelliSense Ó Aqui mostrando O IntelliSense Quoca é uma das bibliotecas Mais maravilhosas Já inventadas Quem me indicou ela também foi Ada Em 2019 O que ela faz é o seguinte Ela abre um arquivo Que fica rodando JavaScript Automaticamente Para a gente ver a saída E testar código Fazer esse tipo de coisa Se a gente usar o seguinte atalho Que é Ctrl K Solta J De JavaScript Ctrl K Solta J Para quem está usando Mac Cmdk J Aí aqui Eu posso já sair colocando um código Para testar qual seria a saída Então Se eu colocar por exemplo If Array Pô Dá para comparar arrays Com a linguagem de JavaScript Vamos testar Se Array for igual a Array Console.log Ah Não logou Se eu colocar aqui o diferente Só para vocês verem funcionar Tá aqui o A Então eu posso sair fazendo Eu já usei isso em vários vídeos E quase toda vez eu peço a pergunta Véi que extensão é essa que você está usando É o Koka Q-U-O-K-K-A Eu posso fazer aqui coisas bem complexas Criar aqui uma função Que vai dar um console.log Bip E se aqui embaixo eu criar Car Igual a new car Icons E chamar car.bip A gente vai ver aqui a saída Só log car.name Muitas vezes eu estou no meio de um projeto E eu penso Será que dá para fazer isso? Como é que eu faço para Vamos supor Pegar um pedaço de um array específico Como é que eu faço mesmo? Eu passo zero até um index Não tem estresse Eu faço aqui Depois copio e colo lá Tá ficando meio clara demais a imagem É porque está amanhecendo React hook snippet Não tem muito o que falar aqui Ah Só mais um detalhe É que o Koka também funciona para TypeScript Então Ctrl K T Abri agora para TypeScript Esses ícones são do Material icon theme E aqui se eu botar aqui Let A igual a 3 E depois botar aqui A igual a 3 Já vai dar um erro Que é Type string is not assignable to type number Não posso atribuir um string ao número Mas é Voltando aqui React hook snippets O motivo que eu tenho essa lib aqui É porque inicialmente tinha baixado essa daqui Que é o simple react snippets Que eu gosto muito dela Apesar de Ela estar um pouco desatualizada Com algumas coisas Mas Ela me ajuda muito Então Sei lá Tô aqui E meto um cc Aí é um class component Um sfc É um Functional component Oi Tem muito atalho aqui para ajudar vocês Assim como As outras extensões de snippets E reparem que assim Snippet não quer demais Se você souber usar Até explicando esses que eu usei agora Cc é de class component Sfc É de stateless functional component Se eu quiser botar um useEffect aqui UseEffect hook Se eu quiser botar um UseState UseState hook Vou botar uma palavra Tipo Count Tab E ele já bota um camel case Para a gente Set Count 3js snippets Eu podia muito fazer um vídeo de 3js Em breve É uma lib muito legal Que usa WebGL Ela abstrai as coisas para a gente É muito legal mesmo Eu em breve trago alguma coisa para vocês Relacionada a isso To do tree Essa lib aqui é muito legal Todas são legais Mas o que ela faz é que Quando eu estiver no código Eu posso colocar um comentário Escrever To do E transformar propriedades em parâmetros Porque eu quero lembrar de depois Estar adicionando aqui Name E aqui eu vou atribuir esse name Que eu vou receber ali Certo? Eu posso sair colocando Ele destaca o to do E se a gente abrir aqui o to do Na verdade Ctrl Aí a gente vai ver A árvore aqui Normalmente teria o diretório Mas como eu não estou com nenhum aberto E ele vai mostrando cada um Então esse aqui é um To do específico Se eu colocasse outro aqui embaixo Ele sai aumentando E a gente consegue sair vendo Tudo que a gente ficou de fazer depois Cuidado para não ficar acumulando Um bocado de to do E nunca fazer nenhuma Último agora Esse aqui é o VascodeStateComponents O que o VascodeStateComponents faz É que ele colore as strings Para ficarem como CSS Porque no estado de components Que é uma lib Que eu costumo usar para react A gente passa dentro de uma string O CSS Então fica só uma coisa laranja A cor que for a sua string Amarela Mas que nem vocês estão vendo aqui A string Isso tudo é um string Ela fica formatada que nem CSS A gente consegue enxergar As coisas coloridinhas Então se eu esqueceria um ponto e vírgula Aqui Ele vai estar apontando o erro Não tem nenhum exemplo mostrando mais É isso E style components É a gente consegue colocar Javascript dentro desse código Já que é um string com interpolação Eu passo o cifrão Chave E aqui dentro Vem uma expressão do Javascript Então nesse caso tem Internário Para retornar qual vai ser a cor do background Se vai ser grey ou white É isso da extensão E só para finalizar o vídeo Eu vou mostrar as configurações Do VS Code Só as principais que eu uso aqui A primeira é o Material Icon Theme Que é para a gente estar usando Esses ícones bonitinhos Tipo esse aqui do JSON Que é da extensão Que eu mostrei para vocês A font family Que é o FireCode Eu coloquei Essa extensão não tem no VS Code Por padrão Mas a gente consegue instalar Pelo repositório do GitHub Deixa eu colocar aqui FireCode Pronto Se eu colocar aqui A gente vai encontrar Alguém ensinando Como é que baixa Como é que bota no VS Code E o que eu gosto dessa fonte Primeiro Eu acho ela bonita No space É o que eu preciso Para estar programando Mas a segunda coisa É que eu posso fazer isso aqui Font ligatirs true Eu consigo ligar As ligatirs dela E o que isso causa Abrindo aqui de novo coca É que Por exemplo Se eu vou fazer um Arrow Function Que é o igual Com o maior que Ela vira uma setinha Se a gente junta os dois Ainda são dois caracteres Vocês veem que eu consigo Passar aqui no meio Eu consigo copiar só esse aqui E colar Alguém já me perguntou Se isso aqui não atrapalha O código Mas não Isso aqui Continua sendo dois caracteres Só muda o que a gente está vendo Então se eu colocar Um navegador aqui E colar A gente vai ver que vai ficar normal Um igual Maior que O que mais Se eu boto dois iguais Ele também deixa assim Se eu boto três iguais Ele coloca três linhas No começo eu achei esse meio estranho Mas hoje em dia eu gosto É mais rápido de identificar Ele também muda bem de leve Alguns estilos Por exemplo Se eu boto um Spread Não sei se dá pra reparar Que ele fica um pouquinho Diferente Ele junta um pouquinho mais Os pontinhos Se eu boto um Maior igual Ele bota o igual Embaixo Fica que nem um símbolo matemático mesmo Como eu falei Ó Ainda são caracteres separados Outra coisa que eu faço É colocar Como configuração do editor Uma ação Que é o CodeActionsOnSave E aqui eu coloco tudo o que eu quero que aconteça Quando a gente salve o código O que eu coloco é Source.fixall.slink Ele autoriza o slink De modificar o meu código De leve Então se eu esquecer De botar um ponto e vírgula no final Já que é a configuração Se for a configuração do projeto Que eu tô mexendo Quando salvar Ele já adiciona automaticamente Eu seto aqui O Caracterinho da file É Eu não precisava fazer isso aqui Já que eu tô no Mac Ou se eu tivesse no Linux Mas como eu tava usando Essa mesma configuração No Windows O Windows coloca Barra R Barra N O barra R Ele simula Sabe a máquina de escrever? Pronto Além da quebra de linha A gente tem Pá Que arrastar pro começo É a função Do barra R É esse caractere Que significa Volta Só que é inútil Hoje em dia É claro que quando eu pular Pra próxima linha Eu quero voltar pro começo dela Então acaba que Isso é só pra manter um padrão mesmo Certo? Tanto o Linux Quanto o Mac Já usam automaticamente Somente o barra N Eu boto isso aqui Mas porque o Sint Ele reclama se você não tá seguindo O padrão do projeto De quebra de linha Mas Às vezes eu até adiciono A regra pra ele não ficar reclamando Se alguém tiver dando Uma quebra de linha do Windows Porque o Git Já converte automaticamente De qualquer forma Tá aí a configuração Caso alguém queira O Editor Tab Size Eu coloco pro editor Ficar com 2 Exceto em Python Que eu deixo em 4 Porque eu uso mais JavaScript e Python E Sei lá Quando eu vou usar Algumas outras coisas Normalmente também são Com Tab Size de 2 Porque eu uso 2 pra JavaScript E 4 pra Python Porque é o padrão da comunidade A comunidade de Python Costuma usar um Tab Size de 4 E a de JavaScript de 2 E Eu prefiro seguir esse padrão Porque se eventualmente Eu for contribuir com um projeto Que usa Python Eu vou ter que seguir o padrão deles Então Eu já me faço a Mas eu prefiro o Tab Size de 2 No geral Eu acho que o código mais clean Ele fica menor Horizontalmente E já dá pra gente ter a nossa Amboa de quebra de linha Isso aqui Já tá muito entendível Não tem pra que Tá desse tamanho Tab Size E tem mais algumas configurações Que não interessam tanto aqui O Windows 1 Level tá de 3 Normalmente Eu uso ele No 0 Ou no 1 Eu uso bem pequeno E Eu já passei um tempo Usando no menos 1 também Porque eu gosto da foto pequena Cabe mais texto Mas eu tô tentando começar A usar um pouquinho Maior do que eu costumava antigamente Porque É desnecessário ter tão pequeno Eu gosto Mas Acaba não agregando tanto Tá Eu acho que Essas foram as dicas principais Do que eu uso Eu espero que vocês consigam Extrair alguma coisa daqui Pra realmente copiar E facilitar no trabalho de vocês Compartilhem esse vídeo Com qualquer pessoa Que possa se beneficiar Me ajudem Se alguém puder botar no link Onde puderem compartilhar Eu tô agradecendo Tá dando muito trabalho De fazer esses vídeos Principalmente editar Sou muito ruim condição Se inscrevam no canal Deixem like Comentem aqui Se vocês já conheciam todas Se teve alguma novidade Aqui pra vocês Se tem alguma dessas extensões Que vocês não gostam Ou simplesmente Sugestões novas pra vídeo Eu costumo fazer vídeo Baseado em sugestão Me sigam nas redes sociais Pra me achar Eu sou Instagram, Twitter Só siga lá E esse aqui é o QR Code Do meu site Mas eu vou deixar também Na descrição o link Muito obrigado pela audiência E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí